Polícias, uma mensagem para vocês, polícias, sobretudo a polícia que está ligada à polícia antibuti, ou chamada a polícia de intervenção rápida. Meus irmãos, façam como o falecido Simeão Mazuz, o Salim Mohamed, fazia quando esteve no tempo colonial. Ele fazia parte da força aérea e dizia que tinha que lançar bombas para os acampamentos da Frelim. O que ele fazia? Ele metia as bombas, mas ele dizia que tirava o explosivo na bomba. Portanto, a bomba ia e não explodia. Então, façam isso mesmo. No dia 24, ao invés de estar a disparar para o povo, não disparem para o povo. Voltem os canos das vossas armas para baixo. Aproveitem e reivindiquem. Polícias também estão a sofrer. Estes homens da UIR, percebem quanto? 15 mil meticais, 20 mil meticais. Não têm assistência médica, que é a coisa que nós queremos fazer convosco. O meu projeto era dar assistência médica e medicamentosa gratuita à polícia da República do Moçambique. Era para dar o seguro de saúde à polícia e à família. Era para dar seguro de risco. Polícias correm risco de serem alvejados, de serem mortos nessas atividades. Não têm isso. Era para aumentar o salário dos polícias para um nível que criasse dignidade à polícia. Era para dar à polícia a possibilidade dos filhos terem bolsas de estudo. Terem bolsas de estudo, pelo menos até o ensino secundário. Filhos do polícia não têm que pagar. Filhos do polícia não têm que pagar termos bolsas de estudo. Polícia anda à procura de cadernos, anda à procura de matrícula dos seus filhos. É um trabalho que faz, é um trabalho de alto risco. É o que nós queremos fazer. Isso você tem. Não tem. Está a disparar contra o povo. E dispara diretamente. Força vocês da UIR. Pegar o cano. Isso já aconteceu como aconteceu na Revolução lá, em Portugal. Pegam o cano das armas. Viram os canos para baixo. E rejeitem ordens ilegais. Não estarão a fazer mal. Porque as ordens ilegais, a Constituição diz que o cidadão tem o direito de resistir a uma ordem ilegal. Disparar contra um povo indefeso. Um povo que não tem armas. E você está a disparar armas verdadeiras? Balas verdadeiras? Isso é ilegal. Isso é criminoso. Estes chefes da polícia andam a mandar as pessoas cometer crimes. Andam a mandar cometer crimes. Estes comandantes mandam os seus subordinados cometerem crimes. É um crime disparar direto gás lacrimogênio contra um corpo. É um crime disparar uma bala verdadeira para uma pessoa desarmada. Então não aceitam cometer crimes. Voltar as vossas armas para baixo. Vocês têm mandado muitas mensagens para mim. Venancio, estamos convosco. Venancio, estamos contigo. Desta vez mostrem que estão comigo, de fato. Virar as vossas armas para baixo. Vocês da UIR. Virar para baixo. As armas. Virar para baixo as armas. Todos vocês da UIR, vocês polícia da ordem, virar as armas para baixo. Quando der a ordem que dispara para o povo, é só pôr a arma para baixo. É ver se o comandante, se vocês 15, 20 polícias virarem a arma para baixo, o comandante há de fazer o quê? Há de vos obrigar. Ele depende de vós. Muitos dos comandantes nem sabem correr. Outros nem sabem disparar. Outros nem sequer têm coragem sequer de correr 10 metros. Você não aguenta. Estão barrigudos, cheios de obesidade, cheios de diabetes, cheios de muita coisa. Portanto, não vão poder fazer absolutamente nada. Força de Defesa e Segurança. Chegou a hora de fazer parte da revolução. Vocês são jovens. São jovens. Estão da polícia. Estão dos serviços secretos. Estão da inteligência. Vocês não sabem que podem fazer parte de uma certa revolução. Não podem fazer parte de uma revolução. Não podem. Só andam a reclamar, mandar mensagens de privado. Passou da guarda da fronteira. Estamos a sofrer. Levaram nossos subsídios. Não estamos a receber. O comandante nos humilha. Rouba o nosso dinheiro. Olha lá. Agora chegou a altura de agir. Vamos lá agir agora. Vocês da polícia de ordem. É hora de agir. Militares. É hora de agir. Porque sabemos que na beira levaram alguns militares para irem por farda da polícia. Para ir amedrontar o Venâncio no aeroporto da beira. Agora chegou a hora, meus irmãos. Militares. Armas para baixo. Polícia. Armas para baixo. Não disparem para o pulvo. Não disparem para o pulvo. Se vocês não dispararem para o pulvo. Não há de haver problemas. Vão ver que é uma manifestação pacífica. Jovem. Só vão andar com seus cartazes em cada bairro. Em cada bairro. Porque se quiserem também usar essas armas contra o pulvo. Usar esses gases lacrimogênicos contra o pulvo. O pulvo agora tem o direito de se defender. E eu defendo isso. Que o pulvo se defenda. Se estão a ser atingidos por balas verdadeiras. Injustamente. Desarmados. O pulvo que se defenda. Que o pulvo se defenda. Hoje há várias técnicas de apagar essa coisa de gás lacrimogênico. Há várias formas aí. O nosso pulvo ainda não está treinado. Mas acredito que até dia 24 o pulvo vai saber como neutralizar esse gás lacrimogênico. Mas o pulvo que vai se defender. Se vocês quiserem usar a força o pulvo vai se defender. E digo-vos mais. Desta vez não há de haver blindado o que chegue. Porque vai ser o país inteiro. Todos os bairros. Todos os distritos. Todos os postos administrativos. Dia 24. Estamos numa greve nacional. Manifestação nacional nas ruas. Contra raptos. Sequestros. Cás lacrimogênico. E balas verdadeiras contra o pulvo indefeso e desarmado. Claro que o problema eleitoral ainda não acabou. Também entra aí. Mas este é o nosso lema para o dia 24 e dia 25. Vou fechar a minha live fazendo um apelo. Jovens. Façam mensagens. De tudo quanto eu disse aqui. Em Xangana. Em Bitonga. Em Nhanja. Em Makua. Em Sena. Em Muaní. Façam nas várias línguas nacionais. Façam nas várias. Eu gostaria de termos 100, 200, 300, 400 mensagens. Nas línguas nacionais. E vamos partilhar. E comecem a produzir dísticos agora. Com isto que eu disse. Comecemos a produzir os dísticos. Temos que levantar os dísticos no país inteiro. No país inteiro. E vamos convidar a imprensa internacional para se espalhar pelo país para ver o que está a acontecer. Vamos acompanhar. Graças a Deus a polícia atacou a imprensa internacional. Agora a nossa greve de ontem está em todo o canal. Na Al Jazeera falaram de Moçambique. Na CNN falaram de Moçambique. A CBC falaram de Moçambique. Portanto, vários RTT falaram de Moçambique. Na SIC falaram de Moçambique. Falaram de Moçambique em quase todos os órgãos internacionais. Portanto, neste momento, todos os olhos do mundo estão voltados para Moçambique. E também um grande abraço e agradecimento ao povo de Angola. Os jovens de Angola estão a dar uma força tremenda. Estão a partilhar mensagens. Estão a dar força. Estão a produzir muitos cartazes. Estão a dar a cara para apoiar o Moçambique. Um forte abraço para Angola. Aí, ativistas de Angola. Estamos profundamente agradecidos. Um abraço muito forte ao presidente Adelberto Costa Júnior. que fez uma declaração política em relação ao assassinato dos dois ativistas. Doutora Elvino Dias e Paulo Guambe. Muito obrigado, doutor Adelberto Costa Júnior de Angola, da UNITA, que fez essa declaração pública. Espero também um agradecimento muito especial ao secretário-geral da UNUM, o português, o engenheiro, o que era do PC, como é que ele se chama? Agora faz-me o nome dele. Mas tudo bem, secretário-geral da UNUM, António Guterres, é isso, já estava a fugir logo. Muito obrigado pela mensagem que produziu. Obrigado também ao presidente da República Portuguesa, também que mandou uma mensagem relativamente ao repúdio a esse assassinato bárbaro de Elvino Dias e Paulo Guambe. Obrigado também a várias nações que se solidarizaram com Moçambique, emitiram as suas comunicações, a Coma Noel, a União Europeia, tantos outros países e organizações internacionais que repudiaram este ato bárbaro dos esquadrões da morte da Fralimo. Então, agradeço a todos eles. Muito obrigado também à diáspora angolana, à diáspora de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, que tem ajudado bastante. Muito obrigado pelo vosso apoio e, assim, queremos, mais uma vez, repisar dia 24, dia 25, paralisação total em Moçambique, manifestação generalizada em todos os bairros, em todos os distritos, todos os postos administrativos, contra raptos, sequestros, gás lacrimogênio e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso.